Olá, pessoal! O vídeo de hoje é o que eu li no mês de outubro de 2017. O mês de outubro é o mês temático aqui no canal, chamado Outubro do Terror. E também eu tenho um grupo que eu faço parte, que é o grupo Renegados, do Facebook e também do Instagram, que é um grupo específico de literatura de terror. Vou deixar todos os links aqui no box de descrição. E vamos lá para as leituras que eu fiz no mês de outubro. E assim, eu não li metade do que eu gostaria, gente. Não li, mas vou mostrar para vocês. Primeiro, os livros físicos que eu li, porque eu li muita coisa em e-book também. Nessa edição da Dark Side Books, eu li o poema O Corvo. E nessa edição da Editora Tordesilhas, eu li O Mistério de Mary Roger. Na verdade, eu li esse conto no mês de setembro, mas eu só postei no mês de outubro. Então nós tivemos O Mistério de Mary Roger e o poema O Corvo. Li um conto do Machado de Assis, chamado A Causa Secreta, que é um conto incrível de terror. E li também A Mão do Macaco, deste livro, Contos de Horror do Século XIX. Li também O Sete, do autor nacional André Bianco. Fiquei encantada com a história, com a narrativa do autor. E pretendo ler toda a saga vampiresca do André Bianco a partir do próximo ano. Em e-book, eu li o conto O Levoeiro, do autor Stephen King. Gente, que conto macabro. Esse conto realmente me deu medo, desconforto, angústia. Tudo que vocês possam imaginar. Do livro Histórias de Fantasmas, do autor Charles Dickens, eu li um conto chamado O Manuscrito de um Louco. Gostei muito do conto. Tem vídeo no canal. Li dois livros do autor nacional Rafael Montes. O primeiro que eu li foi um livro de contos chamado O Vilarejo. Dias Prefeitos eu já li. Ou no mês de agosto ou no mês de setembro, não me recordo. E li também o livro Suicidas, que eu também gostei muito da leitura. Tem vídeo no canal. E essas foram as minhas leituras para o mês de outubro de 2017. Eu iniciei, gente, a leitura do Dr. Sono, do Stephen King. Eu estou aqui começando a página 100. Eu caio aqui meu postiste. Começando a página 152. Só que ele é um livro, assim, longo. Não é um livro para você ler de uma forma rápida, assim. Não é aquele tipo de livro que tem uma leitura... Eu tenho uma certa dificuldade em ler King, gente. Eu confesso para vocês. O único livro que eu sentei e li foi O Iluminado. Todos os outros do King que eu li é sempre, assim, doces homeopáticas. É um livro que, assim, a escrita do King, ela me cansa um pouco. Não que seja uma escrita ruim, gente. Por favor, não confundam, tá? Eu amo King. Não é isso. É que ele, assim, na hora que está ficando emocionante a narrativa, Ele para e volta para o passado, vai para o futuro, começa a descrever uma casa e isso me irrita, entendeu? Aí eu paro o livro, vou fazer outra coisa, depois eu volto na leitura. Então, assim, eu leio King em doses homeopáticas mesmo. Mas, assim, até agora a história está incrível. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, desse mês de terror aqui no canal. O Doutor Solo terá resenha agora no próximo mês, eu acho. E vocês deixaram nos comentários que queriam muito que eu fizesse a resenha do livro da Edda Lorraine. Eu irei ler no próximo mês, ok, gente? Eu irei ler e terá resenha aqui no canal. Então, é isso. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!